Que Deus possa estar abençoando a todos que vão estar utilizando essa aula e o vídeo. Coloque um comentário aí. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, que é a Ana Maricela. Até a próxima. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu avôo. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu avôo. Mais um exercício de aprendizado para quem tem muita dificuldade, idosos, pessoas mais novas, mas que tem uma dificuldade bem a mais. Vamos fazer alguns exercícios só com ritmo e os acordes sol, dó, ré, sol. Ok? Três acordes. Vamos aprender primeiro o ritmo. Desce, sobe, 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 desce, desce. Desce, sobe, 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 desce, desce. Começa de novo. Desce, sobe, 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 desce, desce. Parou aqui. Vamos para o dó. Desce, sobe, sobe, desce, desce. De novo. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Parou o acorde ré. Quarta para baixo. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Mais uma vez. Desce. Quarta para baixo. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Desfaça tudo agora. Vamos tentar fazer o mesmo exercício, um pouquinho de nada, mais rápido. Enquanto você não desenvolver o exercício lento, não avança para outra etapa. Volta o vídeo, refaz de novo aí o exercício, tá? Agora mais rápido. Fazer mais rápido cantando. Desce, sobe, desce. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Então vai ser isso aqui. Desce. Dó. Ré. Ok? Fazer de novo, é isso? Eu alcancei sua linha de raciocínio. Fazer de novo no ritmo mais lento. Você consegue, você é capaz. Estou lendo o seu pensamento agora. Estou lendo assim, é forma de falar, né? Está repreendido, né? Quem lê nossos pensamentos é o senhor dos exércitos. Mas eu estou conseguindo perceber uma dificuldade em alguém que está visualizando esse vídeo. Que está querendo que eu refaça esse vídeo. Essa aula 1. Dó maior. Dó maior. Ré. Não pode esquecer que essas duas últimas batidas é para baixo. Então vai ser... Desce, sobe, 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 desce, desce. Desce, sobe, sobe, desce, desce. Bem bonito agora. Vamos para a etapa 3 agora, tá? Vou fazer rápido. Etapa 5. Vamos lá. Aquecendo, adiantando a tonalidade aí. Adiantando o ritmo, acelerando em nome de Jesus. Vamos lá. Você é capaz, creia nisso. Tome posse da sua vitória. 3, 2, 1. Isso aí. Pratica bastante esse exercício. Me dá um retorno em áudio ou em vídeo até melhor. Se puder me dar um retorno em vídeo pelo WhatsApp, que eu vou poder dar uma olhada aí na ligação dos dedos no intervalo de mudar. Ok? Boa aula. Fica com Deus e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau. Em primeiro lugar, nós vamos aprender um ritmo bem básico. Vou fazer aqui o acorde lá maior. Indicador vai pegar da quinta para baixo. Não estou usando paleta. Da quinta para baixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Um, dois. Um, dois. Só descendo e subindo. Sendo que eu preciso aprender a aplicar no aprendizado desse ritmo, esse tempo que eu estou cantando. Só com o número um e dois. Um, dois. O um vai ser para baixo. E o dois vai ser para cima. Um, dois. Um, dois. Eu vou fazer quatro tempos. Sendo que dois tempos será para baixo. E dois tempos para cima. E no segundo tempo para cima, eu vou mudar para o ré maior. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Um, dois. Um, dois. Parei, ré maior. Indicador, quarta para baixo. Um, dois. Um, dois. Mi maior. Um, dois. Um, dois. Volto para lá. Um, dois. Um, dois. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer direto, esse mesmo tempo. Vamos aí dar um intervalo para você posicionar o violão aí, seus dedos, nesses três acordes. Falando junto comigo. O importante é que durante o exercício, acompanhamento dessa aula aqui, você consiga fazer no mesmo tempo. Então, o que eu vou aconselhar? Primeiro, você canta sem tocar. Um, peraí, deixa eu pegar. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, 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 um, dois. Ok? Por que esse exercício, cantar junto, sem tocar, se desprenda do ritmo, mão direita, e dos acordes de mão esquerda? Só cantar. Um, dois, 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 um, dois. Uma vez que você conseguiu fazer esse exercício na melodia, verbal, verbalizando, você vai tentar aplicar junto comigo e depois posteriormente sozinha aí, sozinha na prática aí. Então vamos lá, vamos começar. Um, dois, 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 um, dois. Claro que cada pessoa vai ter o tempo de mudar os acordes. Se você ainda tem dificuldade nessa mudança do Lá para o Ré, do Ré para o Mi, eu vou fazer uma amostrazinha num tempo bem mais lento na mudança do acorde. Para tentar alcançar em vários níveis de desempenho. Então vamos fazer bem mais lento, porque o nível que você precisa alcançar é um pouquinho mais rápido. Mas para você alcançar o nível mais rápido, precisa passar pelo nível mais lento. Vamos fazer devagar primeiro. Dois, dois, bem certinho o acorde Ré. Não começa a cantar o 1 enquanto o Ré não estiver 100% formado. Dois, dois, parou, Mi maior, sexta para baixo. Dois, dois, volta para o Lá. Dois, dois, três, não. Vai, vai, vai. Mi. Vamos voltar mais lento ainda, para aqueles que estão ainda começando a aprender os acordes. Indicador da quinta. Parou. Forma calmamente o acorde Ré maior. Vamos lá. Formou? Exercício agora. Três, dois, um. Forma calmamente o acorde Mi maior. Não estou com pressa. De tempo de vídeo. Minha preocupação aqui é com o seu aprendizado. Em nome de Jesus Cristo. E eu ministro sobre a sua vida agora. A cura de toda enfermidade, de toda depressão, de todo desânimo. Que você não é capaz, porque você é capaz na autoridade do poder do nome de Jesus. Mi. Voltou para Lá. Como é que é esse ritmo que eu estou fazendo aqui? Vou mostrar. Acorde Lá que eu estou fazendo. Vou desfocar da parte do Acorde para você ver. Ó. Lá. Parte de cima da unha. Não é a parte da cutícula. Ponta do dedo. Então é isso aí. Pega primeiro esse exercício com bastante dedicação. Horário que a mente está mais tranquila, de manhã. Desenvolva bastante isso. Até... O que você faz? Grava um áudio para mim. Envia pelo WhatsApp. Para eu ver como é que está aí o seu 1, 2. Após você conseguir executar essa tarefa. Cumprir esse exercício do 1, 2. Trocando rapidinho nesse tempo aqui. 1, 2, 1, 2. Você me dá um retorno e a gente avança para as próximas etapas da canção. Tá bom? Uma boa aula. Fica com Deus e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Amém.